E aí galera, beleza? Como aqui pra mais um vídeo? E hoje galera, estamos aqui para jogar GTA novamente com vocês, gente. Olha só, estou que volta aqui pro GTAzão, tá ligado? Porque mano, vocês gostam demais, eu faço o seguinte, quem gosta, tem que deixar o que? Muito like, gente. A meta de hoje é 800 likes, eu sei que vocês conseguem bater, então ó, explode like aí, beleza? Porque quanto mais like, mais GTA eu vou trazer pra vocês, fechou? Olha só gente, hoje eu estou aqui com muita gente, estou aqui... O que você tá fazendo aí, Paulinho? Tá, ó, tem que fazer... Filho da mãe, eu ia fazer pra deixar like, filho da mãe. Vai, 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 faz o like, faz o like, faz o like. Ó, toma! Like, muito bom, é isso mesmo que eu quero. O povo tá correndo, e toma mais uma pra você deixar de ser besta, gente. Olha só, além do Paulinho, eu tô aqui com o Johnny e com o Tiger Bolinha, gente. Cadê? Onde vocês estão? Ai, tá chegando no estilo, ó. No estilo, se liga, se liga. Meu Deus do céu, olha o regaço, olha o regaço. Meu Deus do céu. Não, 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 sai daqui. Ai! Errei. Ai, errei. Que é isso? Paulinho, madrango, você não se atreveu. Não esquece que eu sou o alienígena supremo, queridão. Ah, peraí que você vai ver o seu agora. Você tá brincando com a pessoa errada. Deixa eu ver. Você também, Tiger, toma. Ai, meu Deus, olha o Paulinho ali. Ai, nossa! Caraca! Oi! Oi, gente! Nossa, o John chegou a fazer um regaço ali. Oi, John. Oi, Paul. Tudo bom? Ai, que é isso? Ai, olha aquele alienígena. Para, canhão, meu carro, Paul! Ai, capotei o carro de todo mundo. Que que é isso, gente? Oh, deixa eu pegar meu ca... Para, canhão! Muito bom, velho, o Tiger ali. Que isso? O que que tá explodindo aqui, mano? O Tiger... Você é muito canhão, mano! Não! Ô, que que é isso, Paulinho? Ah, Paulinho, filho da mãe! Essa arma é muito boa, mano. Olha o Tiger ali. Não, não, não. Deixa em pai, deixa em pai. Tiger, Johnny. Deixa em pai. Johnny não, Johnny! Peraí, que o Johnny tá ferrado. Ai! Era uma vez, o carro do co! Uhul! Morreu pra prender. Ô, você explodiu o meu carro. Não acredito, canhão, que você fez isso. Ah, você explodiu o nosso, Paulinho. Fecha a cara. Nossa, canhão! Mano, que algazarra! Ô, gente, eu queria falar pra vocês. Eu não sei se vocês estão sabendo, mas aqui no GTA tem um palhaço assassino. Vocês estão ligados o que que é isso? Ih, tô vendo você agora. A palhaço aqui é você, tentando ser engraçado. Aquelas piadas horríveis. Horríveis as piadas do Johnny. Ô, Paulinho. Não vai falar da minha piada, não, canhão. Quase. Eu senti o chão tremendo aqui. Aposto que foi o Tiger que caiu. John foi abatido. Que? O Tiger foi abatido. Não! Ai, meu Deus do céu, tá, gente? Mas ele é muito chato, velho. Ô, eu vou convidar vocês agora aqui pra nossa incrível missão, tá bom? E quando... Eita, filho da... Toma, toma. Ai, Tiger. Olha, eu vou fazer vocês sofrer nesse negócio, tá? Vocês estão ferrados na minha mão. Não! Olha lá, gente. Estamos aqui nesse modo adversário que é a temporada de casta. Moleque doido. Eu não sei se esse é necessariamente do palhaço, tá ligado? Mas eu nem sei quanto... Ai, que é isso? Nossa! Que que é isso, canhão? Qual? Tá tudo escuro. Ah! Virei o fantasma. Mas a gente tem que acabar com ele. Paulinho. Elimine os gatos. Ai, eu sei que eu sou gato. Não precisava falar assim, né? É verdade. Ô, tira a luz, besta. Tá, mas Paulinho... Tira a luz pra limpar. Meu filho, não anda junto com eu, não. Sai, tija. Ô, vem pros limites, vem pros limites. Cadê eles? Quem tá fazendo limites? Eu? Você, Johnny. Ah, é? Morre? Você perde de ficar fora do limites. Se eu fosse... Oxi! Isso, Paulinho. Johnny, a gente é o palhaço assassino, mano. Olha lá, você tá vendo o formato... Meu amigo. Ai, 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 meu Deus. Ô, tija, não segue eu não, tija. Você tem que esconder. Ah, mano, o Johnny é burro, velho. O Johnny morreu, mano. Eu não sabia. Eu não sabia. É a primeira vez que eu jogo isso. Mano, acho que agora troca. Uh! Trocou! Agora eu que tenho que me esconder. Ah, Johnny, você me deixou na mão, mano. Oxi. É, não. Apenas um pouquinho. Caraca, mas não dá pra enxergar nada, velho. Ai, mano. Pô, desliga a lanterna que eu tô vendo. Segue o minimap. Quando ele estiver perto, eu te aviso. Como que ele... Ah, como que liga a lanterna? Cadê o palhaço, mano? O palhaço tá por aqui, velho. Desliga a lanterna, canhão. Eu preciso enxergar, canhão. Eu vou te falar se tem gente indo. Olha pelo mapa. Ai, meu Deus. Eu tô vendo a luz ali. Uh! Achei. Vem cá, cu. Corre contra trás. Eu não tô vendo. Ai, meu Deus. O que que é isso? Ele não tá mais atrás, não. Cor, relaxa. Tentou? Tem certeza? Corzinho. Ah, agora. Eu tava preso aqui. Mano. Que medo, velho. Retorna na área de jogo. Ué, que que é isso? Vai, 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 vai. Vai em cima. Volta, volta, Paulinho. Ali, Cole. Tá ali na frente. Vai, Cole, adianta. Voltei. Voltei, o Tíger. Voltei, moleque. Eu sou a palhaço assim. Eu tô do lado. No mesmo lugar. Isso, vai. Eu não tô vendo. Eu não tô vendo. Paulinho, Paulinho. Cuidado, Paulinho. Ô, bocudo. Fica quieto, John. Não, ele não. Cadê o Paulinho, gente? Paulinho, Paulinho, corre, Paulinho. Você pode procurar? Lá não pôs piranga. Sem graça, você? Não vai achar nada, queridão. Mano, ferrou. Cadê o Paulinho, velho? Mano, isso aqui é tipo esconde-esconde, mano. Só que agora o assassino, ele é um, digamos assim, palhaço assassino. Meu Deus do céu. Ah, não me diga. Eu acho que se o Kono me falasse, eu ia pensar que era um dinossauro assassino. Opa, eu vi luz. Ai! Mas a mãe, velho! Ô, Kono! Matei, moleque! Eu sou o famoso joguinho, velho. Caraca, velho. Eu assustei, mano. Mano, o negócio é tenso, hein? Olha lá, o Johnny não fez nada, só eu que matei e ninguém fez nada. Tá vendo? Como sempre, eu sempre sou o melhor no GTA, né, gente? É incrível, é incrível. Em live, em... Os moleques ficam bravos, os moleques ficam bravos. Ó, vamos lá pra outra partida, ó. Vem que você ganha duas rodadas. Lembrando, ó, coisa importante, gente. Vocês não podem sair daquela zona amarela. Olha no mapa, porque se vocês saem da zona amarela, vocês se perdem e daí, ó, por enquanto... Nossa, eu começo todo brilhando, velho, ainda bem que não é minha roupa. Mano... Esse é o problema, velho, cadê? Eu sou o quê? Elimine os gatos. Pera aí, não tem ninguém gato aqui. Johnny, Johnny, para, para com essa luz, Johnny. Ai, tá clara ali. Eu sou um palhaço. Eu sou um palhaçinha. Pô, eu não consigo ver, velho, com a câmera. Como que faz? Johnny! Vira, vira, vira. Aperta aí, aperta aí. Então, no funfa. Vem pra aí. Ah, é. Funfa. Tem que tirar primeiro. Vamos, Johnny. Cadê? Cadê eles? Vem aqui, ó. Dá pra entrar aqui, ó. Eita, Johnny, para de mexer. Johnny! Cuidado. Passarinho. Johnny, você me assusta assim, né, canhão? Pô, mas a gente tem que andar junto, pô. Ai, tá aqui! Tá aqui! Não! Sai daqui! Sai, Johnny! Volta, 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 Tijer. Volta, volta. Ah, moleque. O negócio mudou agora. Agora eu sou palhaço. Agora eu sou palhaço. Agora eu sou palhaço. Ai, eu tô preso, velho. Não tô enxergando nada. Oi, Paulinho! Oi, tudo bom? Mata ele, mata ele. Cadê os caras, mano? Paulinho! Oi. Liga a visão térmica. Dá pra vir? Tem visão térmica? Como que faz isso? Sim, aperta E, aperta E. Ah! Nem ferrano! Aperta o quê? Ah, Paulinho! Nada. Mano, eu aqui todo besta, velho. Ah, qual é o botão? Eu descobri isso agora, Paulinho. Cala a boca. Ah, mas você que falou não fui eu, velho. Então, eu sei. Ah, mano. Muito OP, velho. Vou colocar em primeira pessoa, velho. OP, OP. Paulinho, vai trocar de novo, Paulinho. Vai trocar de novo. Sim, tô vendo, tô vendo. Vai tranquilo. Mano, agora ferrou. Gente... Ai, meu Deus. Ah, tem a térmica com... Aperta aí, aperta aí. Aperta aí. Ah, moleque. Muito OP, mano. Que que é isso, velho? Muito top. Mano, eu me bugo muito, velho. Eu não consigo ver... Com... Com a coisinha. Ai. Aí, agora pô. Bugou, desbugou. Liguei a lanterna. Ah, Paulinho. Acabei de ver, acabei de ver. Acabei de ver. Acabei de ver, acabei de ver. Paulinho, Paulinho. Aqui pra frente, aqui pra frente. Calma, meu filho. Eu tô tirando aqui, porque a minha não tá... Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Vem, Paulinho. Mano, cadê os caras? Eles estão aqui, eles estão aqui. Eu vi, eu vi, o João. É eu, canhão. Tá ali, tá ali, tá ali, tá ali, Jony. Tá ali, Jony. Ai, meu Deus. Calma, 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 calma. Pode, eu corre. Tíger, volta, volta, volta. Vai em cima agora. Vai em cima, Paul, vai em cima. Ah, Paul, corre! Ai, o palhaço aqui. Aqui, aqui, aqui. Tá aqui. Ai, meu Deus. Ai, tá aqui. Não! Não! Ai, transformou. Não, defendeu! Ah, mano. Mortei! Mortei! Não! Não! Ah, mano, esse negócio é muito OP, velho. Ele te transforma bem na hora cachorro. Meu Deus do céu! Nossa, eu passei mal agora, velho. Tem que voltar no jogo, eu tenho que voltar pro jogo. Tem que voltar pro jogo. Ah, ganhamos. Muito bom, Jony. Muito bom. Ah, velho. Opa, olha, é pra gente ter ido naquela hora cachorríssima. É, gente, mano, eu não sabia, agora a gente sabe que tem a visão noturna. Nossa, velho, a melhor coisa que teve foi essa visão noturna. Tá, vamos fazer o seguinte agora. Ó lá, aeeeee, ganhou o molequeote. Vamos aqui tentar ir pro 2, né? Parece que tem um, dois, três, quatro, cinco, tem vários, né, esse minigame aqui. Então, só dá um curtir aí. Vocês têm que curtir o negócio pra gente ir pra outra agora, molequeote. Eu só quero ver como é que vai ser, mano. Não consigo curtir, eu não consigo curtir, galera. Vê qual é o botão de curtir aí, besta. Vai, não quer ir, mano. Continuando, tá. Ó, tem temporada de caça. Vamos nessa daqui. Nossa, tem um polvo. Esse aqui tem um avião, tem um avião. O que tem um avião? Nossa, e esse dois aqui? E esse dois? Vou pro dois, o dois é mais da hora. Nossa, mano, olha aquele palhaço cabuloso, velho. Caramba, o canhão. Nossa, velho. Muito bom esse perigueiro, velho. Muito bom. Ó lá, vai começar, vai começar. Meu amigo. Tão ferrado na minha mão, porque eu não sei. Tô com medo. Eu tenho medo da sua cara. Ó, agora a gente vai trocar de time, beleza? Eu fui com o Johnny, agora eu vou com outra pessoa agora. Deixa eu ver. Opa, peraí, a galera ainda tá entrando. Deixa a galera entrar. Beleza? Falta só o Vinicius Tiger. Tiger, Tiger, Tiger. Não, já entrei, hein? Não, tá aqui. Não, é o T-shirt. Tá entrando. É o Johnny. Agora foi. Gente, ó, vamos decidir os times agora, tá? Vamos decidir o time. E como eu já fui com o Johnny uma vez, agora a gente vai com outra pessoa, entendeu? Então eu posso ir com o Tiger e o Johnny vai com o Paulinho ou, sei lá, a gente pode ver qualquer outra coisa aí, beleza? Deixa eu ver. Ó, tô com o Johnny. Tem que mudar. Vou entrar nessa equipe aqui. Quem vai pra lá? Eu vou, vai. E aí, Paulinho? Vai pra... Ah, vai pra... Entrar na equipe. Pronto. Ah, eu tô sozinho. Legal. Obrigado, galera. O Johnny correu pra cá também. Vai dar pronto. Sim. Só vai, moleque. Só vai. Cês tão ferrados da minha boca aí, ó. Cês tão ferrados da minha boca. Vai, Paulinho. Vamos usar o poder. Mas aí eu não sou ET mais. Eu não sou ET mais quando eu entro no joguinho. É por isso que eu... Mano. Galera, é só pra mim que... Pra mim tá demorando também. É normal, é normal jogar. Aí, ó. Aí entrou. Meu Deus do céu, mano. Olha onde a gente tá agora. O negócio vai se tentar. Ô, meu irmão entrou. Agora entrou. Mano, um tom de pedra no chão. Vou truplicar aqui, velho. Olha, você tá brilhando. Que isso? É, eu falo... Não, mas relaxa. Eita. Bora correr, bora aí. Mano, eu vou ativar só a visão noturna. Não tô nem aí pro resto. A visão noturna quando você é caçador não dá pra encontrar? Não dá pra usar? Não. Não. É a lanterna. Mano, que barulho que é esse, velho? Mano, o bagulho dá muito medo, velho. Olha, o que você dá? Sei lá, velho. Só tô indo. Vai, Tiger. E aí, tá? Muito OP esse aqui, velho. Muito OP. Vamos nos separar. Vamos nos separar. Porque se separando, acho que fica mais fácil. Tiger, deixa eu dar uma olhada pra você, mano. Só pra olhar a cara do... Nossa, olha isso, gente. Olha isso, velho, palhaço. Caramba. Meu Deus do céu, mano. O avião, ele tá perto do avião. Ele tá perto do avião. Aqui, 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 aqui. É aqui na frente, aqui na frente. Aqui é onde? Ô, Bessa, eu só queria te falar nada não, mas tem 200 aviões. Valeu, valeu. Ai, mano. Parece que alguém aqui vai virar arro. Um. Ah, ferrou. Agora é, gente. É agora. Para, Tiger. Escondem isso daí, Tiger. Você escondeu aqui. Vai, Tiger. Vambora, John. Eu tô procurando na caça aqui, já. Tiger. Ativa. Ativa aquela... Já ativei, já ativei. Fica tranquilo, fica tranquilo. Beleza, beleza. Pera aí, mano. Eu acho que eu tô vendo. Pera aí, eu acho que eu vi alguma coisa ali, Tiger. Vem pra cá, canhão. Vem pra cá, rápido. Tô aqui, eu tô aqui. Me segue, me segue. Mano. Pega a lanterna, qualquer coisa, a gente bate nele. Aqui, aqui, aqui. Ai, meu Deus, tá aqui. Ih, véi. Ferrou. Ferrou, 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 ferrou. Mano, socorro, Vang. Não. Ai, meu Deus, o Tiger já se foi. Já foi, Bola em 1, já foi. Eu tentei, eu tentei, eu tentei. Corre, John, corre, John. A lanternada na cabeça dele. Eu não tô vendo mais o Cor, não tô vendo, ele sumiu. Tá, relaxa, socorre agora. Vou fugir, vou fugir. Fica aí, Cor. Ah, moleque, é agora. É agora que eu vou. O farol aí, você tá chegando. Vai, cara. Mano, olha isso, isso é muito macabro, velho. Cor, volta pra lá, Cor, volta pra lá, Cor, volta pra lá. Tô voltando, tô voltando. Pra lá, volta pra lá, pra, pra lá. Volta pra lá, pra lá. Mano. Gênero do português. Ai, Paulinho. Vou ficar junto, vou ficar junto. É bom ficar junto mesmo, porque daí eu mato os dois de uma vez só. Isso. Só o problema é achar, né? Cor, Cor, só anda que eu consigo ter a visão noturna. Vai, só anda, só anda que eu vou te guiando. Pra cá não dá pra ir. Ai, a muriçoca! Ai! Isso é que eu mordei meu peito. Cor, não usa lanterna, não usa lanterna. Não usa lanterna, não usa lanterna, só vai. Fica tranquilo, fica tranquilo. Consegui ouvir pra você. Não usa lanterna. Vai, calma. Mano, não tô enxergando nada, velho. Relaxa, relaxa, só vai. O avião aqui. John, para de fazer barulho. Ai, ferrou. Ai, ai, ai. Está aí. Vamos embora, John. Volta. Sai daí, sai daí, Cor. Ai! Corre. Vai, Paulinho, procura, procura. Achei, achei. Ai, ai, meu Deus do meu. Ai, socorro. Não, não. Corre, Cor. Corre, Cor. Não, 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 não. Está onde, Paulinho? Está onde? Não sei, eu sei, eu perdi. Mano do céu. Se esconde, Cor. Ferrou. Se esconde, Cor. Se esconde aí, se esconde aí. Mano. Mano, eu estou passando mal. Ai, Paulinho, canhão. Mano, foi na nossa frente, mano. Vocês são ruins demais, velho. Ah, Cor, não é que a gente é ruim, mano. É que do nada se spawnou e a gente tem que ligar o negócio até ligar a buga. Mano, pelo amor de Deus, velho. Dá muito medo esse negócio aqui. Os caras viram palhaço do meu lado. Tipo, eu dei uma topada com o Paulinho. Não sei com o que que foi, velho. Foi com os dois. Ai, meu Deus do céu. Eu tentei atirar, só que eu não estava enxergando. Mano, eu vou para lá. Vai, Cor, vai, Cor, vai, Cor, vai, Cor. Anda, anda, anda. Ferrou, ferrou, ferrou. Se esconde só, John. Vai, 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 vai. Mano, quer ver que eu vou ser azarado e vou encontrar ele ainda? Quer ver? Morte súbita. Ai, Ferrou. Não tem, não tem... Não tem visão notuna. Ferrou. É porque os dois agora podem matar um ou outro agora. Ai, eu estou sozinho, então. É. Oi, eu não tenho visão, John. Aperta E e mira. Eu consigo ver, vai, Cor. Eu consigo ver onde eles estão. Vai, 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 vai. Relaxa, relaxa, relaxa. Eu acho que eu vi alguma coisa aqui, mano. Pode ir, pode ir. Vira direita, vira direita agora, viu? Vira direita. Tô chegando aí, tô chegando aí, Cor. Direita. Fica tranquilo, fica tranquilo. Eu estou vendo pelo mapinha. Não é isso, não é isso, não é isso. Ai, ai, ai. Cor, cor, cor. Matei um! Matei um! Boa. O Hulk tem visão noturna pra eles hoje, John. Não tem. Não, o Tiger tem. Ai, meu Deus. Ai, qual? Qual? Ai, não deu. Ai, não deu. Ah, velho, perdemos, gente. Que raiva. Ah, respeita. Deixa eu ver. Se eu não me engano, a primeira a gente ganhou e a segunda eles ganharam. Eu acho que agora é a rodada do desempate, mano. Eu só quero ver como é que vai ser isso daqui. Mano, isso dá muito medo. Vocês não estão ligados. Vai, cozer. Caraca, velho. Muito bom, velho. Muito bom. Eu vou logo tirar no peito. Tô passando bala aqui. Tô passando bala. Meu Deus do céu. Vamos lá, John. Vamos lá. Bora lá, Paulinho. Olha lá. Vixe, Maria Caio. Bora lá, co. Vou representar. Mano, eu não gosto disso não, velho. Ah, a gente começou como coisa. Vai. Vamos lá, vamos lá, co. Vem. John, ó, eu acho que é muito óbvio. Provavelmente ele está com a gente do outro lado. Ao contrário... Entendeu? Então vamos seguir. Já teve a grande visão aqui, né? O mais baixo, aquela coisinha ali, é que a gente está mais perto deles. O quê? Ali embaixo está vendo que tem o nosso azul brilhão. Ah, é batendo. Ah, é tipo o batimento deles. Credo, mano. Como é que vocês veem isso? Não gostei disso, não. Ainda bem, né? Sai daí, Tiger! Sai daí, sai daí! Sai daí, Paulinho. Sai daí, Caio! Ah, Tiger! Não acredito que você fez isso. Outro aqui, outro aqui, outro aqui. Outro aqui, outro aqui. Outro aqui, outro aqui, outro aqui. John, volta, 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 volta. Confia, 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 volta. Dá para a gente pegar ele depois. Vai, 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 volta. Vai acabar o tempo e ele pode matar ele. Mano do céu, velho. Isso dá muito medo, Tiger. Você é burro, 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 Tiger. Não, fiquei preso, mano. E eu vi eles pela visão. Visão, visão, Paulinho. Visão, Paulinho. Suave, suave. Estou aqui de boa, tranquilo. Esquerda, 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 esquerda. Cala a boca, Tiger! Cala a boca! Não, vou ajudar agora. Ah, perdoe, tá ajudando ninguém assim, hein? Não usa lanterna, não usa lanterna. Não, usa lanterna, Co, não usa. Usa lanterna, Co, usa lanterna. É porque eu preciso enxergar, canhão. Não, mas eu estou olhando para você. Eu vou ser seus olhos. Mas vai ficar ruim no vídeo, Taíra. Cala a boca. Ai, calma. Ai, Paulinho, não consigo mais correr, não. Queridão. Vai normal, Guico, vai normal. Estão aí, estão aí, certeza. Vai com calma. Sim, certeza que a gente está aí, né, John? Certeza. Certeza. Mano, cadê esses caras, velho? Só aguardar, Taíra. Só aguarda, teacher, que a gente vai ganhar esse negócio aqui. Paulinho, Paulinho, para de usar a visão noturna, que eu estou vendo ali que gasta. Ferrou. Bora para cima, bora para cima. Bora, bora, bora para cima, bora para cima. Ferrou. Ferrou. Fica aí, fica aí, Co, fica aí, Co. Fica tranquilo, fica tranquilo. Ai, co, co... Olha os batimentos, olha os batimentos. Como que ele está vendo meus batimentos, mano? Mano, como assim, velho? Cadê, velho? Estão ali, estão ali. Cacildo. Vai, vai. John, ele está perto de você? Eu acho que ele não está perto de mim, não. Ah. Que, 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 que não. Não, é... Cala a boca, Tiger, que eu estou vendo ele. Não fala nada, não. Ai, meu Deus. Ah, mano, pelo amor de Deus, velho. Que, que é isso? Isso aqui dá muito medo, mano. Não dá para jogar isso aqui, não. Co, co. Mano. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. É, perto de você mesmo, o... É, perto de você. Não é meu, não. Não, não é aqui também, não. Vai. Cadê, Johnny? Você estava por aqui, Johnny. Ah lá, falei que era você, né, Zé? Corre, já, corre, já, relaxa. Ah, mano, cadê esses caras, velho? Cadê esses caras, mano? Cadê esses caras? O próximo é Mortisub, tá, hein, John? Cuidado. Ai, meu Deus do céu. Isso aqui dá muito medo, mano. Olha para trás, cara, para trás, para trás. Mano, cadê o cara, velho? Meu Deus. Espera aí. Ai, falei, falei, falei. Ah, tinha um negócio aqui. Mano, eu vi o movimento ali. O polio não apareceu, velho. Mano, eu vi a mira, a mira ficou vermelhinha. A mira ficou vermelhinha, velho. Daí eu consegui enxergar. Quando a mira fica vermelhinha é porque você está mirando o cara. Ah, não brinca. Não brinca. O gênio da matemática. Mortisub, tá? Mortisub. Ali, Polinho. Já viu, né? Aham. Cuidado, cuidado, cuidado. Tá preso. Cuidado, Co, cuidado, Co. Tá aí, tá aí, tá aí. Vai, Polinho, vai, Polinho. Calma, calma, calma. Eu não estou vendo. Baixa, Co. Baixa, Co. Baixa, Co. Mira para baixo, meu irmão. Eu não estou vendo nada. Co, Co, eu estou vendo, Co, estou vendo, Co. Está vendo ali a lanternazinha que ele está passando? Na esquerda, na esquerda, Co. Na esquerda. Eu não estou vendo nada. Mano, eu não estou vendo nada, Co. Eu estou com a merda. Polinho, está ali, Polinho. Está ali. Polinho vira. Isso. Sai daí, sai daí, Co. Sai daí, Co. Isso, isso. Essa é a direção. Vai para o meio agora. Está no meio, está no meio, Co. Está no meio, está no meio, Co. Está no meio, está no meio. Calma, calma, calma. Está no mapa, está no mapa. Está no mapa, eu estou vendo, eu estou vendo. Está no mapa, está no mapa, Co. ai matei matei chupa essa eu sou um deus ai não tem como acho que vai ter desempate ai meu deus é sério que ta 1 a 1 my deus ta 2 a 1 eu vi lá 1 a 1 ai eu pensei que ia te ah velho caraca velho da muito medo Eu tô com medo, canhão. Nossa, que agonia, mano. Eu te acertei, Cole? Eu nem sei se eu te acertei, velho. Não, não deve ter acertado, não. Mano, agora é a decisão, velho. Agora é a decisão final, mano. Quem ganhar aqui, vence o negócio, viu? Ô, Tiger, não morre fácil, viu, Tiger? Tá, vamos, João. Vamos lá, vamos tentar ver esse negócio dos batimentos. Vai, Tiger. Tiger, fica atento, fica esperto. Ai, Paulinho, Paulinho, tá ali já, tá ali no meio. Tá ali no meio? Você ouviu? Vem pra cá, vem pra cá, canhão. Eu vi a lantana. Tá bom. Calma, anda devagar, anda devagar. Eles vão ver, gente. É o control, control. André no control. Cadê? Cadê você? É por aqui, mano. Oi, gente, tudo bom? Você tá vendo a gente? Talvez. Paulinho. Talvez, sim, talvez. Paulinho. É agora que a gente mata eles. Vamos, João. Vamos, João. Vai, vai, vai. Vai, ô, Tiger. Sai de onde você tá. Vaza. É só atirar, é só atirar. É só atirar, é só atirar. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vem pra gente esse negócio logo. Vai, vai, vai. Tamo na mira, tamo na mira, tamo na mira. Sai daí, Tiger. Cuidado. Calma. Calma, co. Paulinho, batimento, batimento, Paulinho. Tô vendo, tô vendo. Tá alto pra caramba. Tá ficando mais forte. Tiger, você tá correndo, Tiger. Tá muito, tá muito alto. Não, tá parado, tá parado, co. Eles tão aí, co. Eles tão aí, cutinho, co. Relaxa, relaxa. Relaxa, co. Tô de olho, tô de olho. Tô de olho. Mano. Isso aqui... Mano, eu tô dentro. Tá aí. Calma, vem. Tem alguém aqui, Paulinho. Tem alguém aqui, ó. Aqui, Paulinho. Aqui, Paulinho. Não! Aí, aí. Outra aqui. Não, 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 não. Ah, não, mano. Eu não acredito, mano. Eu ia dar coronhada, mano. Que raiva, velho. Eu tentei também dar coronhada. Caraca, 17 mil. Nossa. Ganhou 9 mil dólares, mano. Meu Deus do céu, que jogo magnífico, gente. Mas, olha só. Eu queria falar pra vocês que este vídeo vai ficando por aqui. Eu espero, de verdade, que todos vocês tenham gostado. Quem gostou e quer mais, tem que deixar muito like, se inscrever no canal, ativar o sininho, que é muito importante, tá? Lembrando que quanto mais likes tiver, nós temos a meta aqui de 800 likes. Se a gente bater essa meta, eu trago mais GTA pra vocês, achou? E é isso, gente. Vamos à tumba. Ô, farol, vou travar a tumba. Valeu, falou e fui. Tchau. 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 Tchau.